E as baixas temperaturas dos últimos dias afetaram diretamente a frequência do projeto Jovens Adolescentes na Vila Piloto. O frio atrapalhava as crianças, já que muitas famílias do bairro não tinham dinheiro para comprar agasalho para os seus filhos. Pensando nisso, o projeto Candeia lançou uma campanha do agasalho para ajudar essas crianças matriculadas. O Rodrigo Lucas foi até lá e tem as informações. O projeto Valorização da Criança e do Adolescente, idealizado pela instituição Candeia, que realiza ações sociais na cidade, está promovendo uma arrecadação de agasalhos para serem revertidos aos alunos que frequentam o local. O projeto, que sobrevive de doações de famílias e ajuda de empresas parceiras, atende a 60 crianças com faixa etária de 6 a 13 anos, divididas em dois turnos, no período da manhã e tarde. De acordo com Erika Gaspar, do setor administrativo, esta é uma campanha inédita criada este ano e que, desde o seu lançamento, vem dando bons resultados. Nós abrimos essa campanha sábado agora, devido ao fato de nós vermos que diminuiu a frequência dos alunos aqui no projeto. Estava tendo muita falta, alguns familiares entrou em contato conosco, avisando que as crianças não estariam vindo por falta de agasalho. Então, nós decidimos fazer essa campanha de arrecadação para as crianças aqui do projeto, que pode até se estender para a família dessas crianças também. Não estaremos só recebendo doações de roupas infantis, como de adultos também, sapatos, e para poder dar um aconchego, dar uma estabilidade maior, não só para eles frequentarem o projeto, mas também as escolas e o seu convívio familiar. Criado há 26 anos, o projeto já atendeu muitas famílias aqui no bairro Vila Piloto. Este ano, a equipe técnica decidiu criar esta campanha do agasalho, voltada para a arrecadação devido às baixas temperaturas em Três Lagoas. Projeto que vai ajudar não só os alunos que estão frequentando aqui, mas também a sociedade em geral. Segundo a Erika, além de receber os agasalhos na sede do projeto, que fica na Vila Piloto, os voluntários também vão até os doadores que não podem ir até lá e que têm o interesse em doar para recolher as peças. Nós começamos a divulgar essa campanha do agasalho no sábado, nas redes sociais. Colocamos os pontos de entrega, tanto aqui no projeto, na Vila Piloto, que é a Avenida Dom Busco 240, como lá na Manoel Pan de Campo, que é a nossa sede. E nós também vamos buscar a doação até você, porque tem gente que às vezes mora longe. Aí está o nosso contato, que é o meu telefone, o telefone do psicólogo, o telefone fixo aqui do projeto. Está na divulgação que nós preparamos e jogamos nas redes sociais. Mas tem aquela pessoa que trabalha fora, não tem tempo, mora longe. É só entrar em contato comigo, eu também posso estar indo buscar retirar na residência da pessoa. A gente faz esse trabalho com qualquer tipo de doação, não só de vestuário, como de alimentos que queiram doar, tudo quanto é tipo de doação, ou que seja para cá, ou para a Casa da Sopa, ou para o Clube das Mães, que são tudo projetos sociais que o Grupo Acandeia desenvolve, a gente dá essa opção de estar indo retirar no local. Para a Erika, poder ajudar e compartilhar momentos bons com as crianças é simplesmente gratificante. É muito gratificante. Como eu falo para várias pessoas que eu conheço, nunca trabalhei no meio social, é a primeira vez. É muito gratificante. Você vê um sorrisinho na carinha das crianças, quando a gente consegue proporcionar principalmente coisas diferentes. E eles adoram estar aqui. Quando às vezes tem um feriado, ah, tia, mas vai ter um feriado. Eles adoram estar aqui no projeto. Então, tipo assim, como ser humano, você evolui muito, muito, você trabalhando com essa parte social. E, além de você evoluir, é gratificante. Você entendeu? E é assim, aqui nós todos estamos engajados em todos os trabalhos sociais que o Grupo Acandeia desenvolve hoje em dia.